Dubai é chamada de Cidade do Diamante. Dubai é a terra da riqueza e do luxo. Falhar não é errado. Errado é nem tentar. Tem uma coisa que gosta de dizer sobre mim. Sou rica e gosto de presentes. Mas saiba que entre esses milionários existem os verdadeiros, mas também os falsos. Eu não dou ideia para a gente duas caras. Mas posso dizer na sua cara que você é idiota. A vida é feita de experiências. Você acha que já viu de tudo? Acredite, você ainda não viu nada. Habibi, bem-vindo a Dubai.